Infelizmente acaba de falecer Zé Sonfoneiro, uma das maiores vozes do forró do Rio Grande do Norte, não só do Rio Grande do Norte como de todo o Nordeste. O cantor já teve várias participações musicais com grandes nomes do forró, como Júnior Viana, Tarciso do Acordeon, e se destacou com o seu sucesso, que não saiu da boca da galera sábado à noite. Há alguns meses o cantor já vinha fazendo tratamento na luta contra um câncer, onde precisou fazer uma cirurgia e infelizmente sofreu uma hemorragia e veio a óbito. Enquanto estava internado realizando o tratamento, o cantor deixou a sua última postagem no Instagram, mostrando o que sabia fazer de melhor. Bater porta pra quem acusou de mim, Esse meu rosto triste não nasceu assim, Era bonito que nem tô de curandar, E tão zangado era danado pra gerar. Era bonito que nem tô de curandar, E tão zangado era danado pra gerar. Desde J.J. Joaquim, meus beijos para todos os familiares e amigos do cantor Zé Sanfoneiro.